Ainda está em vigor, por tempo indeterminado, a suspensão do prazo para a renovação das CNHs vencidas a partir de março do ano passado, conforme decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Porém, o cidadão que quiser renovar o documento tem essa possibilidade. Muitas vezes o usuário deixa para buscar tudo na última hora, né? Então, para não ficar tumultuado nas unidades, a gente recomenda que o usuário que esteja com sua habilitação já vencida, que venceu nesse período de pandemia, que já busca e está se regularizando, né? É importante fazer o agendamento para ser atendido. Em Chapada, há possibilidade de atender uma média de 50 pessoas diariamente. Para aquele usuário que quer buscar fazer a sua primeira, a sua renovação, é só entrar no site do Detran, Detran MT, né? Lá tem lá o agendamento, CPF, na hora de você fazer o seu cadastro é o nome completo, CPF, número de telefone, se tiver um e-mail para cadastrar, já também faça o cadastro e aí vai dando a sequência, faz o seu agendamento e vem aqui para poder fazer a sua renovação. A Ciretran de Chapada dos Guimarães recebe uma demanda de cerca de 20 renovações de CNH diariamente. São realizados com duas fotos 3x4, comprovante de endereço, né? A CNH vencida ou a URG ou carteira de trabalho, né? Que são exigidos, né? Um documento com foto para a gente poder abrir o processo, né? Vale salientar que para fazer a retirada da CNH não é preciso fazer um novo agendamento. A Ciretran funciona das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. TV Chapada, canal 7, sempre com você!